Rapaziada, carro falhando fraco, mecânico nenhum descobriu o defeito, as oficinas não te falam, mas eu vou falar. Rapaziada, vem aqui com a chavinha torque, dá uma focada aqui. Simplesmente você vai precisar de uma chavinha torque aqui, você vai remover três parafusos. Veja onde que está o problema desse carro aqui, como é simples e fácil de remover. Remover um parafuso aqui, três parafusos, você já vai estar resolvendo esse probleminha aí, simples e fácil. Ela tirou o primeiro, olha como é simples, você mesmo faz no seu carrinho aí, no final de semana, você faz esse procedimento aí galera. Não tem problema algum, qualquer pessoa faz. Remover aqui, deixa eu tirar esse mangote aqui e deixar ele de lado, para facilitar. Remover o segundo parafuso, são apenas três, três parafusos, você vai resolver o probleminha do seu carro aí. Aqui eu ensino galera, vou fazer esse vídeo rápido aqui, para não ficar um vídeo longo. Olha lá, ao menos de um minutinho eu vou fazer esse vídeo aqui, vai resolver o problema do seu carro falhando, carro falhando, gastão. Você acelera o carro, não obedece rapaziada? Aqui ó, mas foca aqui para a galera ver. Olha como é que está esse corpo de borboleta, todo carbonizado, ocasionando tudo isso no motor do seu carro. Você vem aqui com esse produtinho aqui galera, mas bate mesmo o produto aqui ó. Olha aí ó, olha a sujeira, olha a sujeira limpando ó, está vendo ó. Faz uma limpeza, depois você dá uma escovadinha aqui galera, deixa essa peça limpinha, que você vai ver a eficiência que vai ficar o motor do seu carro aqui. Eu utilizei esse produto aqui ó, descarbonizante, beleza? Vamos junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.